Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Então, seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Um privilégio dividir esse momento com você, que curte, que acompanha, que participa, que contribui para a construção do Vejam Só. Eu não me canso de repetir aqui que o nosso objetivo, nossa oração é que o Vejam Só ajude e colabore na edificação do povo de Deus. No intuito de, não simplesmente levar respostas, mas levar até você essas provocações, essa reflexão, para que você se interesse pelos assuntos e comece, a partir disso, então, a estudar, a pesquisar, a se aprofundar, a realmente se interessar pelos estudos das Sagradas Escrituras. O povo de Deus, muitas vezes, padece pela falta do conhecimento. A ideia do Vejam Só é despertar o interesse do povo pela busca do conhecimento. Por isso, seja muito bem-vindo a mais uma edição e uma edição daquelas que, ó, está imperdível. Fica ligadinho que eu tenho certeza que você vai aprender demais. Antes de apresentar os convidados, deixa eu colocar aqui para você, ó, meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente conversar, bater papo, trocar ideia. É uma plataforma aí, né? Mais um canal para a gente poder interagir e conversar sobre as Escrituras, teologias, assuntos que nos aproximam tanto, né? Manda lá também a sua sugestão de tema, de convidado. Fica à vontade, fica à vontade. Eu recebo muito carinho dos nossos telespectadores e faço questão de responder as mensagens que recebo lá. É sempre muito legal poder interagir com você e bater esse papo, tá bom? Estou esperando a sua mensagem por lá também. Bom, vou apresentar os meus convidados na sequência. Já vou apresentar o tema aí que nós vamos debater na noite de hoje. É um assunto que aqui no Vejam Só nós já conversamos. Existe uma discussão ampla dentro do pensamento teológico também. Mas é óbvio que é um assunto que sempre traz muitas dúvidas e nós recebemos também muitas sugestões com relação a esse tema. Fica ligadinho aí. Bom, quem vai nos ajudar na caminhada do dia de hoje, e é com muita alegria que pela primeira vez nós recebemos aqui no Vejam Só, é o professor e pastor Rafael Rocha, ministro da Igreja do Evangelho Graça e Verdade. Pastor Rafael, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Graças e paz, Zeca. Boa noite. A alegria é toda minha de estar nesse programa, que é um programa seleto no país, o maior programa de debate teológico e de maior expressão no país. Para mim é uma alegria poder ser convidado para estar aqui, para debater com o nosso nobre amigo, o pastor Ezequiel Gomes. É uma alegria muito grande poder estar aqui nessa noite. Alegria é nossa, meu irmão, de recebê-lo. Bom, não vou nem dar spoiler, vou pedir o primeiro a informação da igreja, aí o pessoal já vai perceber que o irmão veio de longe, e isso obviamente que muito nos alegra. E só reforce, como o irmão falou, a abrangência do Vejam Só. Passar as informações da igreja que o irmão pastoria para os nossos telespectadores, por favor. Bom, eu sou pastor da Igreja do Evangelho Graça e Verdade, que fica localizado na cidade de Bragança, no estado do Pará, no bairro João Mota 2, sem número. A gente está ali todas as terças, quintas e domingos, celebrando os nossos cultos na comunidade da nossa igreja. Boa. O pastor Rafael veio até o programa e a gente fica muito feliz por recebê-lo aqui, por ter essa oportunidade de receber tantos pastores que vêm de vários lugares aqui do Brasil, e a gente poder abrir as portas aqui do Vejam Só, meu irmão, obrigado de verdade pelo carinho. Prazer a todo mundo. Leve o nosso abraço também a toda a comunidade, e sempre que estiver para o São Paulo, já sabe. Pode procurar pelo Vejam Só, que vai ser sempre muito bem-vindo. Nós vamos deixar, irmão, também os seus contatos à disposição dos nossos telespectadores, lá no nosso perfil do Instagram. Então, ele apareceu aí, mas se você perdeu, não anotou, chega lá no perfil oficial do Instagram, arroba programa Vejam Só, que os contatos do pastor Rafael vão estar lá à sua disposição, pra você poder conhecer um pouquinho melhor do ministério e do trabalho do irmão, tá bom? Inclusive, vai ter o canal do YouTube dele também, que olha, tem muito material bacana lá, tem debate, tem live, tem muita coisa lá. Chega por lá que eu tenho certeza que você vai curtir demais o conteúdo que o nosso irmão produz, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão. Eu gostaria também de falar acerca do nosso curso, que eu sou professor de Hebraico Grego. Claro, por favor, por favor. Eu sou professor de Hebraico Grego do Instituto Bíblico IBGEV, e quem tiver interesse de fazer um curso conosco, do DD91 do Estado do Pará, 980785919, entre em contato conosco e você estará se matriculando. E claro, se você disser que assistiu o programa Vejam Só, a gente faz um mega desconto pra você na matrícula e nas mensalidades. Bom, eu passo o telefone de novo. É, DD91 do Estado do Pará, 980785919. Boa. Então aí, ó, se quiser estudar também, pode entrar em contato com o irmão. Além de tudo, tem aquilo que a gente gosta demais, né? Que é um desconto. Tá bom? Então fala que veio aqui no Vejam Só que vai ter bens. Se não anotou, perdeu, os contatos estão lá no nosso perfil oficial do Instagram, e por lá você vai conseguir contactar o nosso irmão também. Tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. E o Vejam Só também recebe nesta oportunidade. Ele que é um amigo do programa, sempre gentilmente nos atende, responde aos nossos convites. Pastor Ezequiel Gomes, ministro da Igreja Adventista do sétimo dia. Pastor Ezequiel, de novo, obrigado, meu irmão. É sempre uma alegria reencontrá-lo, reencontrá-lo bem. Seja muito bem-vindo novamente. Olá, Zeca. Que honra pra mim estar aqui de volta pra bater esse papo. A primeira vez debatendo o tema da parábola do Rico e do Lázaro. Apesar de que eu e o Rafael já fizemos um debate sobre isso, não no Vejam Só, mas no Arena Apologética, que é um canal famoso no YouTube. Manda um abraço pro Elton também, né? Sim, sim. Que realmente faz o trabalho duro lá no chão, na internet. E a gente fica muito feliz de revisitar o debate do Rico e do Lázaro aqui, não vamos repetir os mesmos argumentos, porque lá foi duas horas de debate aqui um pouco mais curtinho. Então, quem quiser assistir também lá, procura lá, Ezequiel Gomes, Rafael Rocha, lá no canal Arena Apologética, e vai ter outros argumentos lá tratados também. Sem dúvida. Bom, foi como eu falei, né? Já é um debate antigo, não é um tema novo, mas que ele sempre aparece, sempre surge, e nas nossas redes sociais sempre surge essa sugestão de tema também. E vocês, por já terem debatido, por já conversarem nas redes sociais, em vários grupos. Estão em um monte de grupos no WhatsApp. E não sei porque eu sempre estou dentro desses grupos também. Sempre vê a bagunça que está acontecendo lá, a confusão, sempre só aproveita um só. É porque você é um eleito. Abre espaço. É verdade. Nesses casos eu fui eleito mesmo. De verdade. Pastor Ezequiel, vamos passar as informações da igreja também, para quem nos assiste, por favor. Eu sou membro regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Jundiaí. Lá o endereço é Francisco Pereira de Castro, 839, pertinho do Shopping Jundiaí, região bonita da cidade. Todos podem ser convidados e podem estar com a gente adorando a Deus, todo sábado de manhã, domingo à noite ou quarta à noite. Boa. Nós vamos deixar também, na verdade até apareceu aí, durante a fala do Pastor Ezequiel, o canal no YouTube, tá bom? Nós vamos deixar também fixado lá no nosso perfil do Instagram, que é o canal que o irmão tem, produz conteúdo por lá também, se você tiver interesse de acessar. Tem muito material lá para você também, tá bom? Então, é só você acessar lá o nosso perfil oficial no Instagram, arroba o programa Vejam Só, que você nos localiza, obviamente, e localiza o contato dos nossos convidados também, tá bom? Bom, como já foi adiantado aqui, nós vamos nos debruçar hoje lá no texto de Lucas 16, na parábola do Rico e do Lázaro, tentando responder essa pergunta, né, de se é de fato uma parábola, uma narrativa, eventos reais, uma história que Jesus contou, como é que isso funciona, que tipo de argumentos nós podemos usar para defender cada um dos lados, tá certo? Como é um debate bem antagônico, são ideias distintas, hoje nós vamos usar aquela ferramenta que sempre quando acontece isso a gente utiliza, que são para marcar as respostas dos nossos convidados, dando quatro minutos para cada um, tá bom? Assim eles conseguem argumentar, colocar suas ideias, e o oponente também consegue fazê-lo com o mesmo tempo, tá bom? Então, nesse bloco, o pastor Rafael vai começar, vai dar uma palavra introdutória das ideias que ele quer defender, o caminho que ele vai trilhar, depois o pastor Ezequiel também vai ter a oportunidade, aí eu vou abrir para você participar lá no nosso Instagram, tá bom? E depois a gente continua aqui a nossa conversa. Então vamos lá, pastor Rafael, quatro minutinhos para o irmão fazer as considerações iniciais aí, e já indicar para o nosso telespectador a linha que o irmão vai defender, por favor. Bom, eu vou defender que, de fato, a parábola do Rick Lázaro é uma parábola, mas dentro de uma perspectiva histórica com H, e não uma parábola dentro de uma proposta fictícia com E, história com E, por assim dizer. Então a gente vai, não só, claro, propor, que é uma parábola, se trata de um relato histórico, mas que também ela tem uma finalidade de apresentar questões reais de culturas anteriores, até mesmo a sistematização do texto hebraico das escrituras, porque o que muito se tem apresentado é que o conceito de imortalidade, ou seja, da sobrevida da alma após a morte do corpo, é um conceito, na verdade, oriundo da cultura grega. Na verdade, a gente percebe que já havia um conceito de vida após-morte, de mundo intermediário, já na Mesopotâmia, já inclusive nos documentos da Pompeia de Gilgamesh, nas obras de Numa Yelish e até no registro de Atrahazes, a gente percebe que, de fato, já tinha um certo conceito de imortalidade. E eu falo isso porque é um registro anterior à sistematização do texto hebraico, inclusive muitos consideram que o texto hebraico bíblico é um plágio das obras criadas aí pela cultura mesopotâmica. Claro que eu vou defender isso com o amparo acadêmico de um teólogo canadense. A gente vai fazer exposição, inclusive, de uma antropologia do homem que vejo como professor de hebraico diferente da antropologia holística apresentada pelo pastor Ezequiel. E no desdobramento do debate, a gente vai aprofundar um pouco mais as questões sobre as definições técnicas e linguísticas da parábola. A gente vai aqui fazer uma exposição de linguistas sérios que definem academicamente o que se é parábola. Majoritariamente, nós temos esse conceito. Então, a partir daí, a gente vai traçar a narrativa do nosso debate. Boa. Obrigado, professor Rafael. Então, já deu para você entender o caminho que ele vai trilhar nessa exposição durante o programa. Obviamente, o pastor Ezequiel deve escolher um outro caminho. Vamos ver se é isso mesmo, se eu estou certo. Vamos lá, pastor. Bom, a gente vai defender no debate que a parábola do Rick e do Lázaro é uma parábola não no sentido de ser uma mentira, mas no sentido de ser uma ficção usada com um propósito de fazer um ensinamento moral. O ensinamento moral por detrás da parábola do Rick e do Lázaro nada tem que ver com conceitos de mortalidade da alma. Toda a ideia do texto é chamar a atenção para a importância de cuidar do pobre, especialmente da parte das pessoas mais bem afortunadas. No final das contas, o que conta a parábola? Que havia um homem rico e havia um mendigo. Este homem rico estava vestido como um rei. Ele gastava mais dinheiro com a gravata dele do que ele ajudava o outro que estava morrendo de fome na porta dele a comer um prato de comida. E depois que ambos morrem, um tem um destino de consolo e outro tem um destino de condenação. E aí, a partir disso, há um diálogo fictício entre o rico. Abraão aparece na história, é muito interessante e tal. E aí, a ideia é que este que é rico e que agora está em tormentos cria e bola um plano para que os seus parentes também ricos e que tinham uma postura como ele viessem a não ir para aquele lugar de tormento, para aquela condenação. E aí, o que diz a moral da parábola? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Porque Moisés e os profetas já haviam dito que nós deveríamos cuidar dos pobres. Eles não querem ser condenados? Eles não querem se perder? Eles já têm o caminho. A palavra de Deus já havia sido revelada nesse sentido. Então, não precisaria alguém ressuscitar dos mortos para dizer para eles que eles tinham que cuidar dos pobres. Essa é a moral da parábola. E, acima disso, isso revela a grande autoridade com a qual o texto de Moisés e dos profetas é visto na parábola. E Moisés e os profetas não somente não pregaram a imortalidade da alma, como pregaram o oposto. É Moisés que ensinou que se Adão e Eva pecassem, viriam a morrer. Na perspectiva da doutrina da alma imortal, Adão e Eva nunca morreram, porque eles estão aí como almas imortais, não sei aonde, fazendo não sei o quê. E aí, cumpre-se a palavra de Satanás para eles. Vocês podem comer essa fruta que, certamente, vocês não vão morrer. Mas essa não é a realidade. Também os profetas do Antigo Testamento disseram claramente a alma que pecar, essa morrerá. Como que você pode confiar nos profetas e, ao mesmo tempo, defender a imortalidade da alma? Sendo que a própria parábola de Lucas 16 é para você confiar no que o profeta diz. Ah, não, você só pode confiar nele no que ele diz para você cuidar do pobre. Quando ele fala que a alma que pecar, essa morrerá, você não pode confiar nele. Aí você tem que dar uma pirueta para inventar um sentido em função do qual, no final, o morto não está morto, ninguém morre e etc. Então, em função disso, nós entendemos que o relato de Lucas 16, verso 16 a 31 é uma parábola, o que não quer dizer que é uma mentira, só que é uma ficção com fundo moral. Boa, traz um ensinamento no final das contas. Sim, claro. Antes da gente continuar aqui o debate, você viu que já tem muito material para ambos poderem comentar e trabalhar também, eu quero deixar a oportunidade para você, que me assiste, participar também, acessando nosso perfil lá no Instagram. Então, arroba, programa, vejam só. Além de você acompanhar as publicações, com os temas que serão abordados aqui, dia após dia, os contatos, os nossos convidados que ficam por lá também, você consegue acessar as nossas enquetes e participar do programa. Põe na tela aí, por favor, a enquete que nós deixamos para a edição de hoje. A pergunta é, obviamente, representando aí o tema que nós vamos debater. A história de Lázaro e o Rico é, primeira opção, uma parábola, segunda opção, uma história real. Então, vai lá, acesse, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha. Olha, é uma história real por conta disso, é uma parábola. Coloque lá as suas observações. Nós vamos tentar, durante o programa, colocar alguns comentários que nós pegamos lá pela internet também. Tá bom? Além do nosso perfil no Instagram, eu quero falar lá do nosso canal do YouTube, do programa Vejam Só. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva e ative as notificações. Porque daí, sempre que tiver alguma novidade por lá, você recebe essa informação e consegue acompanhar. Por exemplo, lá no nosso canal do YouTube, nós transmitimos ao vivo as nossas gravações. Então, você consegue assistir antes os materiais que são produzidos aqui pelo Vejam Só. Inclusive, agora nós estamos transmitindo o programa lá no YouTube e a Carla, lá dos Estados Unidos, está nos acompanhando. Carla, obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho, por acompanhar o Vejam Só. E assim, as fronteiras aí, elas são rompidas e você consegue nos acompanhar. Então, vai lá no nosso canal do YouTube, tá certo? E acesse. E aí, você se inscreve e ativa as notificações para você não perder nada, tá bom? Pastor Rafael, vou devolver a palavra ao irmão. Bom, o pastor Ezequiel já colocou algumas observações aí e eu imagino que o irmão já tem aí os argumentos preparados aí para poder respondê-lo. Quatro minutos para o irmão também, por favor. Bom, primeiro eu quero apresentar uma antropologia hebraica diferente da que o professor e pastor Ezequiel Gomes apresentou. Obviamente, a antropologia, ela é um pouco mais do Antigo Testamento dicotômica, dualista, do que o Novo Testamento apresenta já uma antropologia tricotômica, mas aqui no texto hebraico de Gênesis 2, 7, diz Nós temos aqui o que era considerado pelos judeus cinco níveis da alma, ou seja, cinco termos técnicos, não são termos cognatos, porque para que fossem termos cognatos, deveriam fazer parte de uma família onde tivesse a mesma raiz. E essas cinco palavras que eu vou citar não são cognatas, mas são palavras sinônimas para transitar entre definições de alma e espírito. Por exemplo, nefesh, ruah, nexamah, raiah e erhidah. São cinco palavras que se encontram em todo o texto hebraico do Taná, trazendo uma proposta entre alma e espírito, ou seja, como duas essências únicas. Ou seja, o homem tem o corpo, a palavra corpo é basar, em hebraico. É uma coisa interessante que, já que o homem, ele é o todo, na visão holística do pastor Ezequiel Gomes, eu gostaria que ele apresentasse algum texto hebraico, onde apresente que nefesh é basar, que nefesh é corpo. Obviamente, a gente vai ter um grande problema do ponto de vista linguístico. Mas, trazendo essa questão, nós ainda temos um sexto nível, um sexto termo, por assim dizer, que designa a questão da alma humana, que é a palavra muito... Eu quase não tenho visto as pessoas fazerem uma citação sobre refaim, esse substantivo plural que traz a ideia de, obviamente, o campo semântico de refaim é tão grande quanto o campo semântico de nefesh, mas o refaim pode ser traduzido como povos, povos que são chamados de refains, como por assim dizer que está na Bíblia em português. Também existem gigantes que também são chamados de refains, mas todos os textos que, após esse período de transição histórica dos textos em prosa, que eu analisei entrando nos textos não só em prosa, mas nos poéticos, refaim tem a conotação de espíritos de homens condenados, que não foram salvos, mas que recebem homens que estão entrando no Sheol, recebendo o espírito de outros homens condenados. Então, eu quero ter tempo de poder provar essa questão, e como ainda estou com tempo, obviamente eu vou fazê-lo. Por exemplo, textos como... Como a gente vai perceber que, inclusive tem muitas questões, por exemplo, a retirada da alma e do corpo. Nós temos inúmeros textos onde aparece a alma, o nefesh saindo, por assim dizer, o substantivo basar está implícito nos textos. A gente vai ver aqui a questão do refaim, que são almas de condenados recebendo pessoas não salvas na entrada do Sheol. Então, são coisas que... Olha, por exemplo, eu vou falar logo em português para facilitar aqui. Jó 26, 5 diz... A alma dos mortos tremem debaixo das águas e não nas águas. Ou seja, no Sheolo, Zeca, existe o seguinte, existe o mundo dos mortos e o Sheolo é diferente do Kever. Kever é sepultura. Todas as vezes que eu analisei sintaticamente a palavra Kever, sepultura, eu percebi que, de fato, se trata de um lugar estático, sem vida alguma. Mas todas as vezes que eu analisei o substantivo Sheolo, dentro da questão dos artigos, pronomes e adjetivos que dão uma certa qualidade a esse substantivo, dentro de uma questão de concordâncias nominais, eu percebi que, de fato, o Sheolo é um mundo aonde há vida nesse mundo. O Sheolo é muito mais do que sepultura. Obviamente, também nós percebemos que, em determinados contextos, Sheolo é traduzido como sepultura, mas não é uma sepultura parecida ao Kever. Entendeu? Então, aqui a gente já vai ter algo muito mais intenso para provar. Então, já apresentei o texto aqui de Jó 26, 25. A gente também vai entrar em outros textos que são, por exemplo, Provérbios 12, 18, diz que a mulher é imoral, a mulher que tem uma vida imoral, caminha aos passos largos em direção à morte e que sua derradeira habitação, cujas trilhas todas conduzem aos lugares dos espíritos dos mortos. E a palavra que aparece é el refaim. Então, nós percebemos que a mulher imoral, uma mulher que viveu uma vida dissoluta, ao ela morrer nesse estado, ela vai ter que ser recebida por espíritos de condenados já no Sheolo. 30 segundos para concluir, pastor. Bom, aí nós temos outro texto, que é o texto de Provérbios 9, 18, que diz que, contudo, eles nem imaginam exatamente ali residem os espíritos dos condenados à morte, refaim, né? Que os seus convidados estão todos nas regiões mais profundas. Então, nós estamos tratando aqui com um lugar intermediário que é muito mais profundo meramente do que o Caver, entendeu? Então, a gente vai depois ir lá para a parábola do Rick e do Lázaro, nós vamos ver termos técnicos acerca dessa situação e a gente vai dar continuidade nessa questão, entendeu? Boa. Pastor Ezequiel, a palavra está com o irmão e pelo que eu entendi aqui do uso e da forma como o pastor Rafael trabalhou a questão da língua, ele defendeu a ideia de que o povo judeu já tinha essa consciência de corpo e de alma e dessa separação, querendo colocar o pensamento do irmão em xeque aí, por favor, quatro minutos. Perfeito. Eu não vou usar todo o meu tempo para responder o Rafael, mas também não deixarei de responder. Vamos começar respondendo. Rafael faz um desafio. Onde Néfex é visto como corpo, como o Bassar? Bom, vamos lá. Números capítulo 19, verso 13, por exemplo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Aqui o termo cadáver é Néfex. E perceba que o aspecto que o texto enfatiza é o aspecto do toque. Como quem diz literalmente, aquele que tocar na alma do fulano, contamina o santuário. E o que é alma aí nesse caso? É o cadáver que você pode tocar. Inclusive, nesse aspecto, revela-se uma concepção de Néfex, material e mortal. Não existe nada do tipo imaterial e imortal. É o exato oposto. Você vê um cadáver, está ali uma alma. Inclusive, o contrário da Néfex-rayá, em Gênesis 2, 7, que é a Néfex-katom, a alma morta. Inclusive, nesses aspectos, como eu enfatizei no meu primeiro comentário, cumprindo aquilo que a própria Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. De outra maneira, você tem que dissociar a alma do pecado, para que a alma não morra. Uma alma imortal só pode ser imortal se ela não pecar, porque o salário do pecado é a morte. Então, veja da seguinte maneira. Se houvesse, em Lucas 16, uma alma de um pecador, que era um rico, que desprezava o pobre que morava na porta da sua casa, ninguém vai duvidar que essa é uma alma que cometeu um grave pecado. Ele preferiu as suas roupas do que o ser humano morrendo de fome na porta da sua casa. Ninguém duvida que essa é uma alma que pecou. Por que ela não iria morrer? Por que ela teria uma vida eterna? Por que ela seria imortal? Por que ela estaria numa condição tal, que inclusive a Bíblia diz que só Jesus tem, que é o único que possui a imortalidade lá em 1 Timóteo? Não é uma coisa do tipo assim, todo mundo tem imortalidade na sua alma, mas uns vão passar a imortalidade no prazer, outros no tormento. Não é isso que o texto diz, o texto bíblico. Outra coisa. O pastor Rafael coloca que, na visão dele, o termo refaim seria esse termo de significado com esses espíritos das pessoas ímpias, que na verdade não estão mortas. Aliás, revolve o mesmo problema, volta o mesmo problema. Ou seja, você é um ímpio. Seu espírito é o espírito de um ímpio. Ou seja, o seu espírito está carregado de pecado. E você não morre. A implicação desta ideia é a implicação de que o que Deus ensinou na Bíblia é mentira. Por exemplo, nós só temos imortalidade em Cristo. É o evangelho de Cristo que traz à luz a imortalidade, conforme Paulo ensina. A imortalidade não é um dom natural, não é um dom de todos os seres humanos. Não é, simplesmente não é. De outra maneira, sequer precisaríamos de Jesus para sermos imortais, para termos a vida eterna. Ainda que, nesse aspecto, a maioria dos evangélicos diz assim, que aí todo mundo tem a alma imortal, mas com Jesus você passa a eternidade no paraíso ou não no inferno, né? Então existe essa diferença. Mas no que tange a ter vida eterna, ambos os grupos têm vida eterna. A diferença é que um tem uma vida eterna ruim, sendo atormentada num fogo, sei lá, algo do tipo. Que, inclusive, também coloca em xeque questões morais de Deus. Jesus ensinou que Deus ameaça a alma de destruição no inferno. A gente não deve temer o homem que pode matar o corpo e não pode matar a alma. No sentido de que pode tirar a sua vida aqui, mas não pode tirar a sua vida eterna. Porque lembra que é na nossa perseverança que nós ganharemos a nossa alma. É como que a alma fosse uma coisa futura. Mas quando Jesus completa esse texto de Mateus 10, 28, ele diz, você deve temer a Deus, que pode destruir o seu corpo e a sua alma no inferno. Se a alma fosse imortal, Deus não teria esse poder. A mesma ausência de temor que eu devesse ter a um ser humano que não pode matar a minha alma, eu também deveria ter a Deus. A Deus, vem aqui matar a minha alma, duvido. Ele jamais poderia cumprir isso. Você tira a onipotência de Deus, você cria um conceito absolutamente esdrúxulo e que, no final das contas, a única coisa que esse conceito da imortalidade da alma faz é esvaziar o evangelho. Porque aí você vai pregar para as pessoas no mundo aí. Olha, aceite a Cristo para você ter a vida eterna. Não, eu já tenho uma alma imortal. Eu aprendi isso aqui lá na religião X, lá na religião... Inclusive, a maioria dessas religiões humanas acredita em alma imortal. Não só os mesopotâmios, como o Rafael colocou. Os próprios egípcios. Aí Deus vai lá, tira o povo de Israel do Egito e ensina a verdade para o povo de Israel. Aí a linguagem é... A linguagem é a verdade bíblica. Se você pecar, você vai morrer. Aí depois vem os teólogos dizendo, não, que na verdade, quem tinha realmente a verdade era o Egito, desde sempre. Você não vai morrer, não, porque se a sua alma é imortal, aí você vai passar por um julgamento lá, o seu coração vai ser pesado, aí você vai para um lado ou para o outro. Mas no final, os egípcios sempre estiveram corretos da perspectiva da imortalidade da alma e da idolatria, porque essas coisas andam juntas. Assim como também no catolicismo, e digo com respeito aos irmãos católicos. É o quê? A ideia de que a alma não morre, agora você materializa ela num ídolo, e agora você faz orações, você faz pedido, porque ela está em algum lugar intercedendo por você. Então, esses conceitos, enquanto eles sejam muito comuns dentro do universo cristão, eles conduzem a essas questões que na nossa visão são absolutamente inaceitáveis. Boa. E aí, Rafael, quatro minutos para o irmão responder. Bom, ainda fazendo um processo introdutório na minha análise, por exemplo, na obra de 1986, A Vida Após a Morte, Beatífica, no Antigo Israel, no Oriente Próximo, produzido pelo professor de Antigo Testamento, uma das maiores autoridades do mundo em Antigo Testamento. Doutor Van Klaas Prok, ele disse, membro do corpo docente da Universidade da Holanda, ele tem uma obra robusta de quase praticamente 500 páginas, aonde ele falando sobre o conceito de mortalidade da alma, volta a ressaltar, antes mesmo, anteriormente, a sistematização do texto hebraico, ele disse que acreditava-se que julgava os mortos no dia da morte. E quem fazia isso? O Deus Chamash. E ele continua dizendo que era o Deus Sol, acadiano, o Chamash, considerado o senhor dos mundos, superiores e inferiores. Olha aqui, Ezequiel. Veja como é interessante que já no período da cultura mesopotâmica acreditava no mundo dos mortos e que nesse mundo dos mortos havia uma região superior e inferior, muito parecido com o relato de Lucas 16, 22, aonde diz lá que, obviamente, depois do rico, do Lázaro ser levado pelos anjos e, obviamente, o rico ser sepultado no etafê. O etafê é um termo grego, o etafê é um termo grego de fato que é o correspondente do verbo kavar. Kavar é o verbo que indica a ação de sepultar alguém no kever. Entendeu? Então, nós temos o correspondente porque tanto eu analisei o texto grego do Novo Testamento quanto eu analisei o texto hebraico de Dilite, que é um judeu alemão que produziu um Novo Testamento Hebraico correspondente, entendeu? No Antigo Testamento Hebraico. E ele diz uma coisa interessante no período Mesopotâmico. Ele disse que esses espíritos dos mortos que bebem água poluída e não bebem água pura e o Deus que cuidava do tubo através das oferendas dos mortos são feitas. Essa ideia sobre o Deus Sol foram provavelmente baseadas nas crenças de que seu poder alcançava os extremos do universo. Moral da história, nós temos aqui um estado intermediário no período Mesopotâmico onde havia o mundo dos mortos uma região superior ou inferior e que nesse mundo dos mortos havia água muito parecido com o registro na parte superior. Veja bem, aonde é que estará a água no registro do Rico e Lázaro? Está na parte superior porque e o Rico erguendo os olhos vendo Abraão e Lázaro ao seu lado direito ao seu braço ao seu seio por assim dizer ele ergueu os olhos ele levantou a cabeça ele estava na parte inferior do rádiz e obviamente na parte inferior do rádiz a fogo na parte superior do rádiz haveria água e na linguagem por assim dizer era uma espécie de consolo dos mortos o que queria dizer é o seguinte que Lázaro estava no lugar onde havia água na parte superior do xeolo onde havia de fato consolo e o lugar onde o Rico estava que era a parte inferior do rádiz não havia consolo então a gente percebe exatamente o registro muito parecido anterior inclusive a lenda dos contos dos mortos do Egito então aqui a gente já tem aqui uma pérola histórica e acho que tiver tempo também quero falar um pouco que um dos documentos mais importantes depois do antigo testamento hebraico ou seja o códex de Alepo já produzido como texto hebraico são os documentos do Curã os manuscritos de Curã do Mar Morto e acreditava-se que havia uma comunidade dos essênios que eles eram imortalistas e muitos estudiosos chegam a crer que tanto João Batista quanto Jesus eram essênios e diz que inclusive defendido por Fitch Robert e disse o mistério do pergaminho de cobre de Curã o registro dos essênios do tesouro de Akhenaton segundo está lá registrado em Madras, São Paulo página 34 de 2011 declara que de fato os essênios eram imortalistas era uma comunidade muito parecida com o que Jesus acreditava então obviamente se Jesus sendo essênio trazendo o ensinamento da perícope do Rick Lázaro de Lucas 16 do 19 ao 31 a gente percebe que de fato ele estava falando uma história real ele tinha um conceito histórico agora qual é a definição que nós temos de parábola para concluir vai lá o conceito que a gente tem de parábola é uma narrativa histórica que leva o leitor a uma realidade conhecida para levar o leitor a uma realidade desconhecida e quem diz isso é o grande doutor em letras clássicas que tem um doutorado em letras clássicas um linguista doutor Benito Marcosini na página 213 da sua obra dos evangelhos sinóticos formação redação em teologia ele dá essa definição que parábola de fato se trata de uma história real boa vamos lá vamos lá o pastor Rafael tenta fazer parecer com que Jesus fosse um essênio e aí no meio dos essênios tinha um grupo imortalista para querer dizer que Jesus fosse imortalista mas a gente não precisa ter tantas suposições assim Jesus em João 10 fala assim a escritura não pode falhar em João 17 Jesus pede que a igreja seja santificada na palavra de Deus e diz que a palavra de Deus é a verdade aí você abre a sua bíblia lá em Eclesiastes 9 e você tem a descrição bíblica inspirada do que acontece com as pessoas quando elas morrem o pastor Rafael inclusive há duas falas atrás falou do Sheol do mundo dos mortos que ele estudou o hebraico e no final o que significa o mundo dos mortos é que o mundo de quem não está morto na verdade o mundo do morto é quem está vivo onde ninguém está morto mas veja bem aqui em Eclesiastes 9 você tem a descrição bíblica inspirada específica do que acontece com as pessoas quando elas morrem e eu vou me permitir ler o texto verso 5 verso 6 e o verso 9 porque os vivos sabem que hão de morrer mas os mortos não sabem coisa nenhuma nem tampouco terão eles recompensa porque a sua memória jaz no esquecimento amor ódio e inveja para eles já pereceram para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol verso 10 tudo quanto te vier a mão para fazer faz-o conforme as tuas forças porque no além para onde tu vais não há obra nem projeto nem conhecimento nem sabedoria alguma essa é uma das principais razões pelas quais a gente entende que o texto de Lucas 16 é uma parábola porque se não fosse Jesus primeiro que já não poderia dizer que a escritura não pode falhar porque a escritura diz que no além não há obras não há projeto não há sabedoria esse rico da parábola não está fazendo uma obra não está fazendo um projeto não tem sabedoria ele está dizendo o seguinte pega essa água que está aí em cima conforme o Rafael descreveu e a descrição dele é muito interessante concordo contigo é bem interessante perceber que essas noções elas são anteriores ao texto bíblico elas são anteriores desde o Jardim do Éden quando Satanás as pregou na nossa visão e digo com respeito tá Rafael dentro da nossa percepção entende então Satanás disseminou essas mentiras em todas as culturas e como elas são agradáveis ao ser humano que não quer morrer e que acha que não morre então todo mundo meio que abraçou e a maioria dos seres humanos tem uma versão de uma compreensão da imortalidade da alma só que o que isso torna na prática é o evangelho esvaziado porque agora a nossa única esperança de imortalidade que é o evangelho pode se tornar uma opção dentre outras não basta eu ser um essênio que crê na imortalidade da alma não preciso de Jesus basta eu ser um egípcio que crê na imortalidade da alma não preciso de Jesus pra ter a vida eterna basta eu ser um espírita basta eu ser uma coisa qualquer que crê na imortalidade da alma e o apelo do evangelho pra mim cara você vai morrer você quer se livrar da morte só Jesus pode te livrar da morte ele se torna menor do que de fato ele é esse é o nosso problema com esse conceito entende Rafael não é que a gente não possa entender que esses conceitos são interessantes são muito importantes tem muitos acadêmicos que os consideram mas no final das contas a própria bíblia diz também que a sabedoria de Deus é loucura para o homem natural ou para o mundo então por causa disso a gente tem que lembrar que quando Jesus fala que a escritura não pode falhar ela contém o relato de Ecclesiastes capítulo 9 e não adianta dizer que aquilo ali é uma descrição do que acontece aqui o texto 10 o verso 10 diz no além para onde tu vais não é uma coisa do tipo é aqui que não tem mais nada porque no além tem muita coisa não é o oposto o relato bíblico é no além não tem projeto e o rico da parábola do rico do lado está fazendo um projeto demonstrando que é uma ficção para simplesmente contar essa história de que você tem que cuidar do pobre porque senão você pode pagar um preço muito caro pela sua desconsideração daquilo que a palavra de Deus ensina boa Ezequiel vamos lá pastor Rafael quatro minutos também para o irmão responder aí as falas do pastor Ezequiel corroboro a ideia de que de fato é uma parábola ela vem dentro do texto canônico grego uma perícope de parábolas o texto grego está nós temos aqui o texto grego dizendo de fato havia certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo que todos os dias se regalava esplendidamente eu tenho um texto aqui uma variante textual no manuscrito grego de Beza diz ou seja ora disse-lhe outra parábola então o manuscrito grego de Beza diz que de fato o relato do Rick Lázaro é uma parábola mas qual é o conceito que de fato nós temos de parábolas Ezequiel Gomes e aqui que a gente precisa discutir um pouco mais o assunto que vai ficar interessante a questão da definição correta e acadêmica sobre parábola ainda voltando a citar na página 221 doutor Benito Marcosini que diz que o vocábulo parábola significa uma realidade posta ao lado ele diz que literalmente é tirar junto aí ele separa o prefixo e o verbo de locução para balo que é justamente atirar junto aí ele continua é uma comparação que se prolonga é uma comparação que se prolonga e uma narrativa que compara duas realidades ou seja uma delas conhecida diretamente e entendida narrativa e que é e outra que se que é e outra que se descoberta no final de tal modo porém que se chegue a entender ambas como uma unidade agora vamos ver se de fato Jesus estava narrando algo que existia no texto hebraico do Taná por exemplo nós temos ainda aqui o registro de fogo Jesus está falando do Hades o Hades é Zeca é o correspondente grego do termo hebraico xeolo então nós temos aqui Hades havia fogo no Hades tanto no texto grego da Septuaginta como no texto grego hebraico claro que sim você pode pegar o texto tanto no hebraico quanto na Septuaginta de Deuteronômio 32 22 que diz assim e na minha ira diz o senhor na minha ira eu acendi um fogo e fiz ela se manter até o mais profundo do Sheolo ou até o mais profundo do Hades sabe o que é que nós estamos vendo aqui em Deuteronômio 32 22 fogo no Sheolo fogo no Hades então está o Deuteronômio 32 22 está profundamente quadronado com o texto de Lucas 16 23 veja bem esse verbo aqui ele na verdade ele é um verbo presente ativo no participio é estando continuamente em tormentos ou seja aqui cai a ideia totalmente de uma de uma de uma aniquilação do ser humano no estado intermediário então aqui a gente já tem um problema porque é um sofrimento contínuo então nós percebemos que tudo que Jesus está registrando Zeca na perícope da parábola do rico e Lázaro ele tinha embasamento veterotestamentário para fazer tal afirmação e tanto é que no final que é o que vai ser o checkmate da parábola que lá ele tem Moisés e os profetas ouça-nos ora se não ouvir Moisés e os profetas tampouco crerão ainda que alguém ressuscite dentre os mortos ou seja Jesus termina a parábola embasando o que de fato estava no deuteronômio no livro da lei boa vamos lá Ezequiel bom legal Rafael pede para a gente então acreditar que existe a harmonia entre os conceitos aí de imortalidade da alma inferno no antigo testamento com essas visões aí que ele está defendendo mas veja em Malaquias capítulo 4 verso 1 eis que vem o dia e arde como fornalha todos os soberbos e os que cometem perversidade serão como palha o dia que vem os abrasará diz o senhor dos exércitos de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo perceba o quadro que a bíblia hebraica escreve é nitidamente de aniquilação mas ela não quer dizer uma aniquilação da forma como você está entendendo Rafael porque todas as pessoas que estão mortas hoje elas ainda vão ressuscitar no futuro a diferença é que alguns vão ressuscitar na primeira ressurreição e outros vão ressuscitar mil anos depois na segunda ressurreição aí sim aqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição serão aniquilados inclusive conforme diz apocalipse 20 e caiu fogo do céu e os consumiu diz a palavra de deus no livro do apocalipse literalmente desta forma então a ideia de que há uma aniquilação uma consumação das pessoas no destino último inclusive colocaria que essa parábola do rico de lás ela só poderia ser literal por um breve período de tempo no futuro este rico ressuscitaria na segunda ressurreição cercaria a cidade de jerusalém cairia fogo do céu e consumiria esse rico de maneira que ele não vive eternamente nesse tormento entende porque isso é importante de colocar o antigo testamento ele tem passagens poéticas que podem abrir margem para uma interpretação imortalista do inferno eterno sim existem algumas passagens em Isaías inclusive a ideia de Jesus que ele fala que o verme não morre é tirada do livro de Isaías mas naturalmente aí você precisa entender um pouco a diferença entre prosa entre poesia entre um sentido literal e um sentido figurado é a mesma coisa do apólogo de Jotão lá no livro de Juízes o apólogo de Jotão para quem não conhece acho que é Juízes 9 se eu não me engano trata de uma conversa entre árvores como que inclusive o cedro que era o mais alto falava humilhando a árvore pequena e coisas do tipo mas é óbvio que um animista não pode pegar isso e dizer assim que tem um espírito na árvore que você tem que conversar com ele abraço na árvore não tem nada a ver com isso é simplesmente uma questão para demonstrar uma lição sobre humildade sobre arrogância o que é ser superior ou inferior entende? porque se você toma tudo de maneira literal aí qual que é o problema? beleza então agora a parábola do Rico e do Lás eu vou pegá-la como literal aí eu vou pegar Eclesiastes e vou dizer o que? Eclesiastes mentiu para mim Eclesiastes diz que não tem obra lá e eu estou aqui lendo o relato de uma obra do morto no além ele está fazendo um plano ele tem uma sabedoria sendo que a Bíblia diz claramente que isso não existe não quer dizer que a Bíblia não seja um livro complexo de ser interpretado claro que sim a palavra de Deus é um livro para você cavar para você buscar e naturalmente há um certo espaço para interpretações discordantes vamos dizer assim a gente não pode perder a fé o amor entre nós que são as coisas mais importantes em nome das interpretações diversas mas o problema central com a discussão da imortalidade da alma é aquilo que eu já descrevi antes é você criar uma narrativa você justificar uma narrativa na nossa visão satânica e pagã que coloca as pessoas num senso falso de segurança de que elas têm uma alma imortal independentemente de qualquer coisa que elas façam e isso é uma coisa problemática porque essa não é a realidade da descrição bíblica por exemplo alma que pecar essa morrerá você não tem como fugir disso Rafael Jesus falou alguma coisa contra isso Jesus falou o contrário tema a Deus que pode destruir o seu corpo e a sua alma no inferno de outra maneira nem Deus pode destruir esse negócio entende? e o mal ele não existirá para sempre conforme diz Malaquias capítulo 4 e se a parábola do rico e do Lázaro diz que a gente tem que confiar em Moisés e nos profetas tem que confiar que um dia esse sofrimento vai acabar e o fogo vai consumir e não vai deixar nem raiz que é o diabo nem os ramos que são os demônios e os seres humanos que não se arrependeram entende? ó 20 minutos para acabar o bloco então são mais duas falas para cada convidado tá bom? vamos lá Rafael 4 minutos por favor bom o homem ele é pó e passou a se tornar alma vivente é o texto de Gênesis 3 19 que diz o seguinte tu és pó e ao pó tornarás ou seja em Gênesis 2 7 o homem era pó e se tornou uma alma vivente aqui nós já temos no mínimo algo desassociado entre o corpo e a alma então veja que quando o homem volta ao pó o que morre é o corpo não é a alma uma outra questão antes da formação do corpo de Gênesis 2 7 Deus criou o gênero masculino e feminino do homem ele criou de uma forma a essência humana antes da formação do corpo inclusive existe o texto que eu tenho aqui que é um texto judaico produzido no período veterotestamentário perdão no período intertestamentário de 400 anos de silêncio profético que é o texto de sabedoria 2.23 interpretando os próprios judeus interpretando Mateus Gênesis 1.26 o texto diz assim porque Deus criou o homem para a imortalidade e o fez a imagem da própria eternidade ou seja os judeus que produziram o texto de sabedoria que é um texto histórico ora eu não posso descredibilizar os textos porque eles não fazem parte do cânon protestante mas estão no cânon no cânon muratoriano no cânon das igrejas gregas no cânon da igreja católica ortodoxa e são usados como documentos históricos ou seja nós temos o relato da interpretação dos judeus acerca de Gênesis 1.26 ou seja Deus disse façamos o homem conforme a nossa imagem semelhança Deus estava inserindo no homem a sua imortalidade ante o mesmo da formação do corpo do homem de Gênesis 2.7 a outra questão aqui é a questão do substantivo adverbal aftacia segundo o BGAD que vem de uma junção do alfa privativo e agregado ao verbo fiteiro que cuja ideia indica o estado de não estar sujeito a decadência de solução e interrupção e veja que é uma coisa interessante que o léxico de Strong define a nefeste como a parte vital do corpo obviamente se essa parte vital ela sair o corpo morre entendeu então mais uma coisa interessante que eu gostaria muito que o Ezequiel pudesse falar como é que ele responde o texto de Isaías 14.9 que diz que os espíritos dos mortos dos príncipes vencidos pelo rei da Babilônia estavam recebendo a alma do rei da Babilônia quando ele estava entrando no Sheol e a palavra sombras ali é refaim que é o termo que eu volto a falar um termo muito pouco exposto pelos hebraístas de plantão do Brasil que eu acho que deveriam falar um pouco mais sobre isso que é uma forte evidência de espíritos de mortos condenados vencidos em guerra lá em Isaías recebendo a alma do rei da Babilônia quando ele estava entrando no Sheol então eu gostaria de saber apesar de todas essas evidências de todas essas provas linguísticas do texto hebraico você ainda vai continuar crendo que não há possibilidade nenhuma de haver vida após morte agora ele acha que ele te convenceu será? vai me convencer que morto não dá morte mas ó vamos lá percebam o que o Rafael acabou de dizer que não segundo esse texto aqui no momento da criação Deus estava colocando a imortalidade no homem né ele falou isso textualmente para rebater isso Rafael é só ler a Bíblia 1 Timóteo capítulo 6 verso 14 vamos começar do 13 exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas perante Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão que guardes o mandato imaculado irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo o qual em épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano o rei dos reis e senhor dos senhores o único que possui imortalidade que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver a ele honra e poder eterno não é uma questão Rafael nós não estamos discutindo lógica humana entende você está lendo o texto inferindo nele uma lógica não quando Deus criou o homem do pó e aí fez a alma vivente então Deus estava colocando a imortalidade você está colocando um raciocínio humano na narrativa bíblica para destruir o seu raciocínio humano eu só leio o texto o meu texto que eu leio que Jesus é o único que possui imortalidade não é um raciocínio meu não é uma conclusão minha não é uma dedução que eu faço aí você usa lá o texto de Isaías 14 que é um texto poético muito interessante o verso 9 o além desde o profundo se turba por ti para te sair ao encontro na tua chegada por tua causa ele desperta as sombras e os príncipes da terra faz levantar dos teus tronos a todos os reis a todas as nações esse é um texto extraordinário na minha visão esse texto se cumpre após o milênio quando as pessoas ressuscitarem na segunda ressurreição elas serão na minha visão regimentadas pelo próprio Satanás para fazer a última batalha contra Jerusalém conforme Apocalipse 20 e aí vai cair o fogo do céu e os consumir então esse será o momento em que isso vai acontecer entende não quando as pessoas morrem e na verdade elas não morrem e uma questão interessante sobre isso é você por exemplo tratou de Isaías 14 deixe-me tratar de Ezequiel 28 Ezequiel 28 é um desses textos a semelhança de Isaías 14 que tem um debate se aquilo se trata de um rei humano de Satanás aquele papo como um todo mas em Ezequiel 28 Deus ele faz assim uma ameaça ao anjo querubim que aqui é descrito nesse texto que era perfeito e aí se tornou inico e aí o texto no verso 18 diz assim pela multidão das tuas iniquidades pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários eu pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos de todos que te contemplam na nossa visão esse texto também vai se cumprir após o milênio quando Satanás for tornado em cinzas quando esse fogo que cair do céu consumir os ímpios e o diabo eles se tornarão em cinzas e aí na nossa visão eles deixam de existir eles não são mantidos num sofrimento indefinido e eterno tudo bem a gente entende que a visão do tormento eterno é uma visão tradicional tá a gente entende que essa imagem ela é muito útil para as religiões colocarem medo nas pessoas para que elas inclusive não se afastem da igreja porque aí se elas se afastarem o inferno as aguarda os calvinistas não tem muito esse problema mas os não calvinistas que são a maioria tem esse problema mas o fato é o conceito do tormento eterno ele é muito útil nessa hora de colocar o medo mas no final das contas nós lemos textos absolutamente claros da palavra de Deus Malaquias 4 é irrefutável vai cair um fogo e vai consumir a raiz e os ramos o diabo e tudo que veio dele e Deus não precisa torturá-lo eternamente por quê? porque o salário do pecado é a morte sendo Satanás um pecador vai morrer sendo todo mundo que o seguiu pecador vai morrer ninguém nessa história tem imortalidade fogo caindo do céu para reduzir a cinza não dá medo em ninguém não pelo menos fogo também dá um pouco de medo vou dar o braço a torcida aí você me derruba o fogo caindo do céu os caras estão bem não está com medo também claro última fala tá bom última fala e aí nós vamos chamar o intervalo tá bom vamos lá quatro minutinhos Rafael por favor beleza todos os textos que ele citou de Eclesiastes são textos poéticos que foram escritos a partir da percepção de um observador finito porque ele registra tudo aquilo que havia debaixo do sol então nós temos ali uma percepção fenomenológica aí nós temos analisando que obviamente para o além que tu vai o além ali é o túmulo o túmulo não há morte não há lembrança mas ao mesmo tempo Bíblia contradiz Bíblia não todo o seu ensino está num estado de profunda unidade e aí você tem que saber de diferir ou diferenciar perdão os textos poéticos de Eclesiastes com os textos poéticos proféticos porque toda profecia embora seja liberada com palavras poéticas mas o seu cumprimento é literal não é alegórico nenhuma profecia se cumpre alegoricamente toda profecia se cumpre literalmente independentemente de sua linguagem poética é aqui que está o problema da nossa divergência acerca da leitura do texto hebraico por exemplo o texto que eu citei de Isaías 14.9 é de fato para mim apesar de toda aquela estrutura poética mas é um cumprimento profético literal de fato Isaías estava profetizando a entrada do rei da Babilônia no mundo dos mortos e sendo recebido pelos refaíns o que foi traduzido infelizmente por muitas traduções como sombra as sombras que o recebem então de fato são espíritos inclusive se você for consultar lá no léxico de William Holliday ele vai dizer que de fato o refaíns se trata de espíritos de mortos então do ponto de vista linguístico é difícil fugir dessa questão uma outra questão interessante que eu gostaria de falar ainda me detendo acerca do relato histórico com H da perícope do rique Lázaro é o texto que de fato foi produzido por judeus novamente falando no período anterior a encarnação de Cristo que é o texto de segundo Enoque 22.3 que disse então Rafael um dos sete anjos que estavam comigo respondeu e me disse estes lugares oucos existem para que os espíritos das almas dos mortos possam se reunir neles e nesse mesmo lugar que foram julgados aqui estão reunidas todas as almas dos homens e ele continua o próprio livro diz que há uma separação e diz assim estes três lugares no mundo dos mortos foram feitos para que os espíritos dos mortos possam ser separados e tal divisão foi feita para os espíritos dos justos dos quais há uma brilhante fonte de água olha como é interessante não só lá no relato da Pompeia de Gilgamesh no relato de Enuma Yeres de Atrahas o texto de citado a divindade que transitava no mundo dos mortos chamar que dizia que havia água na parte superior do mundo dos mortos mas no relato de segundo livro de Enuma diz aqui além de afirmar que as almas não são aniquiladas depois da morte nesse texto há uma divisão entre os lugares dos ímpios e dos justos e ainda afirma que é uma fonte de água brilhante ou seja ele atesta a existência de água no Hades porque o texto que ele usa lá é o texto grego inclusive o que aparece no texto grego de segundo Enoch é uma produção grega mas aparece o termo Hades ou seja Jesus não está trazendo ali uma narrativa fictícia é um relato histórico real Jesus está ensinando para os seus interlocutores aquilo que de fato ele já sabia com documentos judaicos que já transitavam nos seus dias naquele período Boa para encerrar o bloco então Ezequiel vamos lá Vamos lá eu queria ler para vocês aqui brevemente uma das sessões do meu livro que é o meu comentário sobre Segunda Pedro e quando eu escrevi esse material eu tomei o cuidado de incluir uma sessão temática porque a gente sabe que quando a gente discute esse tipo de tema as pessoas buscam textos nas escrituras de uma forma meio que geral não apenas um texto e aí eu faço um breve comentário sobre Lucas 16 eu posso terminar minha participação com ele aí eu digo assim a cena do Rico e do Lázaro em Lucas 16 é uma das mais evocadas pelos imortalistas para defender a ideia de um estado intermediário consciente de almas imortais em contextos de descanso ou tormento após a morte o texto porém tem por objetivo defender a revelação do Antigo Testamento e a ideia de que quem rejeita a palavra de Deus ali revelada não seria convencido pela ressurreição de um morto a fim de alertá-lo de seus perigos espirituais devido a seus pecados seus pecados tem que ver com arrogância contra os aparentemente menos afortunados tanto que judeus tanto que Jesus ressuscitou dentre os mortos e muitos judeus posteriormente não acreditaram nele e muitos desses judeus eram ricos e orgulhosos por fim o autor Black que é o autor do comentário da NVI sobre o Evangelho de Lucas no comentário dele não é um autor adventista ele escreve assim Lucas 16 versos 19 a 31 não é uma descrição da vida após a morte mas é um aviso àqueles que não compartilham seus bens com os pobres o entendimento que eu exposei aqui hoje não é um entendimento meramente adventista é um entendimento de quem lê a parábola como tal claro que existe respeito ao Rafael Rafael foi muito educado no debate com muito conhecimento a gente fica muito feliz de ter um debate desse nível aqui no Vejam Só mas a gente não consegue concordar com o mérito da questão e claro que no fim ele está correto o que há é uma leitura mais literal ou mais simbólica de determinados textos tanto que ele faz uma divisão de textos poéticos de sabedoria como Eclesiastes e textos poéticos de profecia que na visão dele tem que ter um cumprimento literal mas nesse caso o que acontece Eclesiastes pode falhar ah não porque é uma perspectiva pequenininha mesmo que ele falou o além o além ali é tal mas deixa pra lá porque o que vai acontecer na verdade é o oposto do que ele descreveu agora segundo Enoque não pode falhar segundo Enoque esse é bom esse está lá entende começa a ficar uma coisa assim complexa pro nosso lado assim então a gente pode sempre que a gente encontrar um texto imortalista no Egito na Mesopotâmia entre judeus beleza é isso quando você encontra um texto na Bíblia que a alma que pecar essa morrerá aí não veja bem não é tão claro esse é um pouco do nosso problema no que tange as discussões de metodologia entende? mas digo isso com muito respeito Rafael foi muito bom estar aqui nesse debate nós vamos encerrar esse bloco tá bom o próximo bloco ele é bem curtinho mas os convidados ainda vão ter tempo de considerações finais tá bom apresentar aí essa conclusão aí pra você das argumentações que foram apresentadas tá bom fica ligadinho que nós vamos fazer isso na sequência antes do intervalo eu vou deixar aqui pra você o telefone da grade quer estudar teologia quer se aprofundar no conhecimento das escrituras sagradas quer lapidar esse dom esse talento que Deus colocou na sua vida procure pela grade código 11 315 0819 315 0819 é o telefone da secretaria geral e também é o whatsapp você pode mandar ali a sua mensagem tá bom faça isso amanhã em horário comercial tire lá as suas dúvidas tá certo além disso vou deixar aqui pra você o site e as redes sociais da hit também tá cansado de assistir as mesmas coisas aí na televisão quer uma emissora com conteúdo diferenciado programas de debate entretenimento culinária infantil jornalismo tem muito conteúdo aqui na hit pra você tenho certeza que você vai curtir acesse aí as redes sociais o site procure lá as informações direitinho você com certeza vai curtir demais a programação que você vai encontrar tá bom intervalo rápido vejam só vai mas na sequência nós já estaremos de volta e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Dos acadêmicos aqui, uma discussão de alto nível, tenho certeza que foi edificante aí pra sua vida, tá bom? Então, o pastor Ezequiel, irmão, começa Depois o pastor Rafael vai ter a oportunidade então de encerrar o programa, tá? Quatro minutos, pastor, vamos lá Eu queria terminar fazendo assim um exercício com você, telespectador Leia o texto de Lucas 16, verso 19 a 31 e encontra para mim onde é que está lá a palavra alma. Ela não existe. Onde é que está a ideia da desencarnação? Ela não existe. Isso revela uma coisa muito importante sobre esse tipo de texto na escritura. Muitas vezes, a postura tradicional cristã é inferir esse tema sobre o texto. Se eu disser aqui para você, eu me converto à sua doutrina, só mostra para mim onde é que é a alma do rico que está lá. É a alma do Lázaro que está lá. Você não vai poder encontrar. Inclusive, perceba que a linguagem do texto é corporal e não imaterial. O rico pede que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na sua língua. Toda a linguagem é corporal. Não existe nada imaterial. Quando, em Daniel capítulo 3, jovens foram jogados numa fornalha de fogo, mesmo com corpo material, Deus os protegeu e o fogo nem queimou eles. Almas imateriais não são queimadas. O anjo passa dando uma passeadinha aí numa fogueira, é isso, não vai acontecer nada com ele. É pela própria natureza essencial dessa característica especial de um anjo. E nós não somos anjos. Nós somos feitos um pouco menores do que os anjos. Nós somos feitos de corpo, com fôlego de vida para sermos pessoas vivas. E, conforme o Rafael colocou muito sabiamente, nós somos criados para a eternidade. Só que o pecado criou um hiato nessa eternidade. Por isso nós morremos. Esse é o problema. E todos nós ansiamos essa eternidade no coração. Todos nós queremos a vida eterna. Mesmo que a gente tiver uma pessoa que está doente e está sofrendo muito e ela morre, a gente fica triste. Porque, mesmo assim, a gente não quer essa separação, a gente não quer essa perda. Ela é antinatural para a gente. Inclusive, essa é uma das razões do sucesso da doutrina da imortalidade da alma. Porque as pessoas aliviam aquela consciência. A pessoa morre aqui, mas ela não está morta em algum outro lugar. Só que essa ideia, com quanto ela possa parecer palatável, ela esconde o germe daquilo que é fazer as pessoas não entenderem a seriedade do Evangelho. Só existe vida eterna em Jesus Cristo. E a vida eterna não é uma vida etérea de uma alma. Quando Jesus ressuscitou, ele falou, encoste em mim. Vede que um espírito não tem carne e osso como vedes que eu tenho. E essa vai ser a nossa vida, o nosso corpo, o corpo glorificado, que não adoece, não envelhece, não morre e não contém pecado em si. Esse é o nosso verdadeiro anseio. É isso que nós queremos. Naturalmente, se há ali um período de intermediário, é até uma discussão menor, vamos colocar dessa forma. A maioria dos cristãos entende que essa é uma discussão menor. Então, a gente gosta de colocar esses alertas com veemência, mas eu preciso dizer pra você que eu respeito a visão sua se você discorda de mim. Tudo bem, mas eu peço que você leia o texto com atenção e você vai perceber que lá não tem alma. Se esse é um dos principais textos da Bíblia pra dizer que a alma não morre e o texto nada fala sobre alma e o texto que diz alma que pecar essa morrerá, de repente, parece que ele não é claro. Entende? Pra mim, assim, isso cria um sentimento muito estranho na minha percepção da visão imortalista. Um texto que não fala de alma é a prova que a alma é imortal. Ladrão da Cruz, onde é que fala de alma? No lugar nenhum. Mas é o maior texto, o principal texto. A alma que pecar essa morrerá... Ah, não, podemos desconsiderar isso aí com um comentário qualquer. Inclusive, que é um livro profético, né? O Rafael falou que o livro sapiencial, ele ainda tem ali um cumprimento mais ou menos. O profético não pode falhar. Então, a alma que pecar, irmão, não pode falhar. E só pode ser imortal se não tiver pecado. E aí, se tiver pecado, não pode estar no tormento. Então, por causa disso, rejeitamos a doutrina da imortalidade da alma. Boa. Quatro minutos, Rafael, para as considerações. Não, antes, desculpa. Deixa eu só agradecer, pastor Ezequiel. Obrigado, meu irmão, pelo caminho. Sempre muito bacana recebê-lo. Os contatos do pastor Ezequiel no nosso perfil oficial do Instagram, arroba, programa, vejam só. De novo, obrigado. Obrigado mesmo. Agradeço. Vamos lá, Rafael. Quatro minutos. Bom, eu defendo o conceito da sobrevida da alma após a morte do corpo, porque é o conceito mais bíblico que a gente possa chegar através de uma leitura séria e acadêmica do texto, respeitando toda a estrutura linguística dos originais, do hebraico, do grego. Uma coisa interessante é que eu fiz uma abordagem não somente linguística, do ponto de vista gramatical, amparado por lexicógrafos, mas eu também fiz uma abordagem histórica, pegando desde a Mesopotâmia, passando por períodos intertestamentários, e a gente vai aqui continuar defendendo que, quando o texto do Rick Lázaro, nessa perícope desse registro de um estado intermediário, ficar obscuro, você, do ponto de vista hermenêutico, precisa esclarecer esse texto imediato, obscurecido, com textos remotos que dão uma proposta mais clara acerca do que, de fato, se possa chegar acerca desse texto. Por exemplo, falei acerca de fogo no Rádiz, acerca de Deuteronômio 32, 22. Falei, inclusive, acerca de água em Jó. Jó, capítulo 26, do verso 5 e 6, fala que águas existem em Jó, texto canônico. Nada de texto, mas depois ninguém dizer, ele usou textos que não eram canônicos, não eram textos bíblicos, usou pseudepígrafos. Não, estou usando o texto canônico de Jó, 26, do 5 ao 6, que descreve que havia água na parte superior do Sheolo. Então, tanto existe fogo em Deuteronômio 32, 22, na parte inferior do Rádiz, tanto no texto grego da Septuaginta, do Sheolo, do Hebraico, que são correspondentes, tanto também quanto de Jó, 26, do 5 ao 6. Então, eu acredito que eu me fiz entender, deixei claro como água, que, de fato, a parábola do Rick e Lázaro é uma história com H. E Jesus estava registrando para os seus interlocutores aquilo que eles já sabiam com o fundamento de todo o texto hebraico do Taná que eles tinham em mão. Uma coisa interessante é que a técnica de se falar por parábolas é quando o interlocutor não aceita imediatamente a verdade. Então, aquele que expõe a parábola, ele vai conduzir o interlocutor gradativamente para aquilo que se quer propor numa espécie de maíltica socrática. Então, a gente tem aqui, de fato, um texto concreto, cabal, insofismável, do estado intermediário de vida após morte, de imortalidade da alma, ou seja, a sobrevida da alma após a morte do corpo. Boa. Obrigado, pastor Rafael, pelo carinho, pela atenção com o Vejam Só. É uma alegria recebê-lo aqui. Os portos estão abertos, tá bom? Sempre que o irmão estiver por São Paulo, pode nos procurar. Os contatos também do irmão estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no arroba programa Vejam Só. Antes da gente encerrar, porque nosso tempo, infelizmente, já terminou, coloque aí na tela o resultado da nossa enquete bem rapidinho. Nós não vamos conseguir colocar os comentários. A história de Lázaro e o Rico é 50% escolheram a opção parábola. 50% uma história real. Primeira vez que eu não perco. Mas empatou, também não ganhou, né? Também não ganhei. Ah, então tá bom. Contra o Rafael, não deu. Bom, quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da sua interação. Essa é a construção que a gente quer fazer aqui no Vejam Só. Infelizmente, não deu para separar e ler durante o programa os seus comentários, porque o nosso tempo ficou bem curtinho, tá bom? Mas eu quero agradecer demais a todo mundo que votou e participou. Nós encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só, sempre. Preparado com muito carinho, para você que nos acompanha, a nossa oração é que o programa seja a bênção e edifique a sua vida. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima. Forte abraço e até a próxima.